As competições de culinária se tornaram algo comum no entretenimento, tendo vários programas diferentes, onde temos cozinheiros profissionais ou amadores competindo entre si. E no mundo de jogos de tabuleiro, esse tema não seria esquecido, né? Fica comigo aqui nesse vídeo, que eu vou te apresentar um novo lançamento da Paper Games, que vai colocar você numa competição culinária pra lá de divertida. Fala, meus queridos! Paladino hoje na área! Já estavam com saudade de mim, né? The Cook Off é o mais novo lançamento da Paper Games. Nesse jogo, cada jogador será um cozinheiro famoso que está disputando o título do melhor cozinheiro do mundo, um título bastante almejado por todos. Tão almejado que os competidores não se importarão em atrapalhar uns aos outros para conseguir o título. Se prepare para pegar os melhores ingredientes e preparar os melhores pratos, ao mesmo tempo que tenta sabotar os pratos dos coleguinhas e se proteger de suas intrigas para, enfim, ao final, ser coroado o vencedor. Uma outra competição bastante acirrada que ocorre diariamente é conseguir que o YouTube divulgue mais vídeos do canal e, consequentemente, divulgue também o nosso querido Rob, uma vez que o nosso conteúdo é todo voltado para o maravilhoso mundo dos board games. E essa batalha é bastante difícil, viu? Mas você pode ajudar a gente! Quer saber como? É muito, mas muito simples e não vai doer nada, hein? Basta você deixar o seu like nesse vídeo aqui. Já vai começar a mostrar para o YouTube que o conteúdo é relevante e ele vai distribuir para mais pessoas. Quer ajudar mais? Então se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. E se quiser ajudar mais ainda, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos. Tudo isso vai ajudar demais a Alcatea Lúdica a crescer e o hobby a ser divulgado. Muito obrigado por vocês aí que sempre nos ajudam. Tekukov é um jogo que pode ser ao mesmo tempo classificado como Party Game ou jogo festivo e jogo familiar. Festivo porque ele vai até nove pessoas, caso se adquira as duas mini expansões que a Pepper Games também trouxe. E familiar, por ter regras fáceis, mas que não deixe a estratégia de lado, pois é importante ler a mesa para definir o que vai fazer naquela rodada. Um dos pontos fortes do jogo é a sua rapidez e fluidez. Isso ocorre porque os jogadores em 90% do tempo do jogo vão jogar de forma simultânea. A única exceção é quando alguém tenta sabotar outros jogadores. Nesse momento, a ordem importa e quem está atrás da pontuação é que vai fazer a ação primeiro. Pode parecer besteira, mas esse detalhe de quem está na frente ser o último a fazer a sabotagem, tenta trazer um certo equilíbrio ao jogo para que ninguém se destaque tanto. Isso porque a ser o último, você pode ficar sem ter o que sabotar e acaba perdendo aquela ação. E ficar sem fazer uma ação é bastante dolorido em Tekukov. A implementação do uso das cartas foi feita de forma bem bacana, onde cada jogador escolhe 3 cartas da sua mão para levar para a rodada. O diferencial aqui é que o jogador sempre terá todas as cartas para escolher. E ainda poderá na rodada atual mudar a ordem das 2ª e 3ª cartas, caso ele queira. Mas o que eu mais curti nessa implementação é que ela traz consigo a necessidade de se ler na mesa. É de suma importância que o jogador observe seus adversários e tente ler seus movimentos, prevendo o que cada um vai fazer e, assim, escolher as melhores cartas para jogar. E você ainda pode tentar blefar, demonstrando que vai fazer algo, mas faz algo totalmente inusitado, sabe? Quando você consegue ler a jogada que o adversário seu vai fazer, você consegue se sobressair e, assim, executar o que foi planejado para aquela rodada com perdas mínimas. Esse fator de leitura da mesa agrega um sabor e tempero na interação entre os jogadores. Ela já existe e é bastante forte devido às cartas de sabotagem. Mas forçar o jogador a prestar atenção em cada adversário torna o jogo mais tenso e estratégico. Se vocês se lembram, lá no começo dessa análise, eu disse que esse jogo pode ser classificado como um jogo family e também um party game. Isso pode ser dependendo da quantidade de jogadores que jogar. Até 4 jogadores, o jogo é mais estratégico e você vê mais sua faceta family game. Mas a partir de 5 jogadores, o caos começa a reinar, sendo que acima desse número o jogo se torna um jogo festivo totalmente. Onde as risadas entrarão em campo no lugar de uma estratégia, pois jogando com mais pessoas fica muito difícil conseguir planejar e executar qualquer coisa, pois a aleatoriedade do que cada pessoa pode fazer é muito grande. Isso não é um demérito do jogo, tá? Na verdade, eu acho uma virtude. Como você terá um jogo que atenderá públicos distintos, muito bem. Para aquelas pessoas que querem um jogo mais leve e divertido, mas com uma estratégia a ser pensada e executada, basta jogar com menos jogadores. E para aqueles que querem uma festa e risada, coloque mais jogadores na mesa para ver o caos reinar. Um ponto que gosto de chamar a atenção é que o jogo tem potencial para correr tretas entre os jogadores. Então é muito importante que você avalie quem vai estar na mesa. Não adianta trazer aquele coleguinha que não aceita receber uma forada de olho e acaba achando que é pessoal. Deku Koffe pede que os jogadores se atrapalhem mutualmente. Sem isso, grande parte da graça do jogo se perde. Deku Koffe é mais um lançamento da Paper Games que vale a pena conhecer. Rápido, fluido e com bastante interação na mesa, tem tudo para agradar a diversos públicos dentro do nosso hobby. Agora eu quero saber de você. O que você achou do jogo? Deixa aí nos comentários o que achou do jogo após jogá-lo. E não se esqueça de deixar o seu like, viu meu querido? Obrigado, cara. Até aqui. Um beijo para o Ladino e até a próxima. Fui! Fui!